Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. Artigo 14, parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. O gabarito é verdadeiro.